Milhões de brasileiros portadores de doenças graves como as crônicas e as degenerativas desconhecem que tem direito a benefícios e a isenções de impostos. São medidas que podem ajudar a amenizar o sofrimento dessas pessoas. Benefícios como quitar a casa própria ou não pagar tributos, como o imposto de renda ou IPVA. O Jornal Hoje mostra agora quais são essas doenças e como obter esse direito. Há dois anos, Rúbia faz tratamento para o câncer de mama. E agora vai ter que retirar os dois seios. A operação também deve prejudicar os movimentos dos braços. Inclusive dirigir. Não consegue levantar peso, não consegue pegar nada alto, não consegue pegar nada embaixo, muito embaixo. Então os movimentos ficam bem limitados. Depois da operação, Rúbia vai entrar com um pedido para ter isenção dos impostos para a compra de um carro adaptado. Segundo a legislação, pacientes portadores de doenças graves como AIDS, câncer, cegueira, esclerose múltipla, Parkinson, transtorno mental, contaminação por radiação, ranceníase, doença renal, do fígado, do coração, paralisia e tuberculose, tem direito a algum benefício ou isenção de tributos para comprar um veículo, quitar a casa própria, desde que esteja financiada pela Caixa Econômica Federal, ter prioridade em atendimento judicial, conseguir o tratamento médico custeado pelo governo ou plano de saúde e viajar dentro do Estado, sem pagar passagem de ônibus, trem ou metrô. A pessoa vai poder se locomover e fazer o seu tratamento de saúde, bem como nós temos casos de pessoas que precisam fazer o tratamento em outros estados. Na lista dos tributos estão impostos de renda, impostos sobre operações financeiras, impostos sobre produtos industrializados, impostos sobre circulação de mercadorias e serviços, e impostos sobre a propriedade de veículos automotores. A lei ainda prevê que o paciente pode pedir a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e do PIS-PASEP para usar o dinheiro no tratamento de doenças graves, crônicas e degenerativas. No caso do imposto de renda, a isenção é apenas para pacientes aposentados ou que recebem pensão, mas a boa notícia é que existem juízes que entendem que pessoas que têm outras fontes de renda também podem conseguir o benefício. Elas têm pleiteado e alguns juízes têm entendido que, por analogia, elas têm o direito a pleitear este benefício. Então, amanhã vamos exibir uma reportagem sobre brasileiros que já conseguiram esses benefícios, como, por exemplo, portadores de necessidades especiais, que também têm isenção no imposto de renda. Então, amanhã vamos ao passo a passo a passo a passo a passo a passo a passo.